Oi pessoal, tudo bem? Vocês já viram uma lenda contada pelas tias, que era a lenda maranhense, não é mesmo? Agora nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa na página 96. Elas são as atividades referentes a essa lenda que vocês já viram, ok? Então vamos lá, Tcherny vai ler a pergunta. Olha, geralmente as lendas foram criadas para explicar fatos da natureza. O que a lenda troca de peles procura explicar? Gente, como chama mesmo o lagartinho que a gente viu? Isso, lagarto cinzento. Ela explica porque ele balança a cabeça o tempo todo, não é mesmo? Então vamos escrever. Porque a lenda explica Por que o lagarto Balança Balança pessoal, vai com S, dois S Depois de ele, não tem como ter dois S, né? Fazer um sexto e cedilha Igual cabeça Porque ele balança a cabeça o tempo todo Número dois Vamos ver o que é S, de três fatos imaginários da narrativa Troca de peles que não podem acontecer na realidade Vamos pensar Alguém pode emprestar a pele para o outro? Não, né? Então acho que a primeira é essa O empréstimo da pele O empréstimo, ó Sentindo a glútea Quem emprestou a pele para quem, gente? O carambolho emprestou para o tijubina Não tem mesmo? Tijubina É outra coisa Um baile de bichos Vocês já viram? Baile de um bando? Sim, mas vocês já viram o papai e a mamãe saindo Tendo baile para o cachorro? Não, né? Então baile de bichos também não dá pra ver E o que mais, gente? O lagarto cinzeno Olha só, tem um hífen aqui Lagarto cinzeno O lagarto cinzeno, ele se comunica Ele se comunica como? Mexer a cabeça para cima e para baixo O tempo todo Então tem como ter um diálogo entre tijubina e carambolo? Não tem, né? Então o diálogo entre tijubina E carambolo Esse carambolo tem um circunflexo aqui No primeiro Carambolo Uh, tá difícil Número 3 Sente fatos reais dessa narrativa Bom São quantos fatos? Dois fatos Um deles é a existência dos lagartos cinzentos Existem? Existem Então a gente já está falando deles mais uma vez Entendeu? Então a existência do lagarto cinzeno Pessoal, e o que o lagarto cinzeno faz? Ele balança a cabeça o tempo todo Isso é uma verdade, não é? Não é uma antiga? Sim, é uma verdade, né? E o fato dele balançar a cabeça o tempo todo Deixa eu tirar daqui, ó Para vocês conseguirem enxergar Esses dois Eu vou até colocar aqui Daqui a pouco eu vou arrasar de novo Mudar o fato Deve balançar a cabeça Balançar com a sessidilha Aí número 4 Vamos ver qual é a perguntinha Você se lembra do texto do livro em 1.11? Que explica por que o lagarto cinzeno balança a cabeça sem parar Olha, nós fizemos até a aula ao vivo Sobre esse assunto Eu tenho certeza que todo mundo vai se lembrar Algum fato nessa explicação foi inventado? Não, vocês lembram que o biólogo Até dá, era de manil O nome do biólogo Ele dava uma explicação, né? Que era para se comunicar Até ele tinha perguntado para a avó Mas a avó deu uma resposta Que ele disse que foi assim Mais divertida Mas não era real Então Nem fato foi inventado Porque houve um estudo Para saber o motivo Nem fato foi inventado Porque é uma explicação científica Explicação 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 É um x com som de s aqui Pli Olha, a língua vai lá em cima Pli Tem um l Explicação Científica Científica Número 5 Opa Escreva uma diferença Entre a explicação dada por uma lenda E a explicação dada por um texto De divulgação científica Olha, pessoal A lenda, ela existe O tema da lenda A história contada pela lenda Existe Mas a lenda Por si própria Ela é encantada Ela é uma história contada E o texto lá do módulo 11 É uma divulgação científica Essa é a diferença A fundamentação científica Certo? Então, a lenda, ela Que é uma história Ela é Inventada E o texto Se baseia em pesquisa Se ele pesquisou, pessoal Nada é inventado No texto científico É tudo comprovado E a número 6 É uma respostinha pessoal Vai variar de criança para criança Responda oralmente Você prefere a explicação do biólogo Jufanil do Piero Miranda Sobre o balançar da cabeça Do lagarto cinzento Ou a explicação dada pela avó Por quê? Eu prefiro a explicação dada pela avó Porque ela é mais divertida Ela é mais gostosa Mas tem que, vai preferir Texto do biólogo Essa é uma conta de vocês Ok? Não tem nem linhazinha Para responder oralmente Contando Então, conta com o papai Para a mamãe Conta a lenda Conta o que nós temos Sobre a aula E qual você prefere Ok? Pessoal Beijo Até mais Pessoal Eu deveria ter lido Mas eu não fui Sabe por quê? Tcherny Não passou para vocês Eu estava em fim de casa Agora, olha Vocês vão lá Na página 109 Atividade 1 Que eu falei para vocês René a lenda Troca de peles Da página 93 A 95 Depois escreva Sua opinião Sobre o fato De tijurina Não ter devolvido Da pele Para o carambu É resposta pessoal Essa também Não tem correção Porque cada um Vai ter a sua opinião A minha vai ser Diferente da de vocês E a de vocês Diferente dos amigos Ok? Agora sim pessoal Um beijo